Música Durante o 49º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, estamos realizando o lançamento da diretriz para a gestão e garantia da qualidade de testes laboratoriais remotos, conhecidos como TLR, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. O teste laboratorial remoto é também conhecido na língua inglesa como Point of Care. Muitos conhecem com a abreviação POC ou POCT. E este é uma tecnologia que vem sendo cada vez mais utilizados nos serviços de saúde por permitir uma resposta rápida em termos de resultado de exame laboratorial e com isto permitir que o médico tome uma decisão mais rápida. Em suma, isto de fato em muitas situações visa a garantia da segurança do paciente, pois permite ao médico uma conduta mais rápida, particularmente em situações de maior criticidade do paciente. Este livro de diretrizes que está sendo lançado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial tem por finalidade orientar os profissionais da área de saúde, particularmente os profissionais de laboratório clínico, de como é que se faz a implantação desta tecnologia e como é que se faz a utilização desta tecnologia no dia a dia dos serviços de saúde. Os testes laboratoriais remotos, segundo a RDC 302, eles devem ser coordenados, eles são de responsabilidade do laboratório clínico, tanto no processo de implantação, validação ou controle de qualidade interno e o externo, conhecido como ensaio de proficiência, de tal forma que o laboratório clínico tem uma função fundamental na utilização desses equipamentos dentro dos serviços de saúde. E este livro efetivamente visa a discutir todas essas questões, tanto os legais como técnicas e científicas, visando orientar esses serviços de saúde a melhor forma e a forma mais racional de implementar esses dispositivos e a sua utilização no dia a dia dos serviços de saúde, particularmente hospitais, ambulatórios, de tal forma que os resultados observados com a utilização desses dispositivos sejam exatos e precisos, garantindo ao final a segurança do paciente.